O que é o evento? A probabilidade de A interseção B é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Isto é, dois eventos A e B são independentes se a probabilidade de A e B é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Se ocorrer esta condição, B de A inter B é igual ao produto das duas probabilidades, nós diremos que eles são independentes. Nós diremos que são independentes. Bem, podemos estender, então, essa definição um pouco mais. Quer dizer, acabamos de dizer que dois eventos A e B são independentes se a probabilidade da interseção entre eles é igual ao produto das probabilidades. Agora, se a gente tiver três eventos independentes, o que deve acontecer? Se três eventos são independentes, teremos as seguintes condições. Já que os três são independentes, eles vão ter que ser independentes dois a dois. Isto é, a probabilidade de A inter B tem que ser igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B. A e B vão ter que ser independentes. Mas, pela mesma razão, o A e o C também terão que ser independentes. Logo, a probabilidade de A inter C é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de C. Mas, já que eles são independentes, B e C também terão que ser independentes. Logo, a probabilidade de B inter C terá que ser igual à probabilidade de B vezes a probabilidade de C. Mas, já que os três são independentes, a condição também tem que se estender para a independência entre os três. Então, teremos que ter, além dessas três condições, a quarta condição, que diz que a probabilidade de A inter B e inter C terá que ser igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B vezes a probabilidade de C. Então, teremos agora quatro condições. Em suma, dizer que os eventos são independentes significa dizer que a interseção entre eles, mas a probabilidade desta interseção fatora como sendo produto das probabilidades deles individualmente. Beleza? Então, vamos a um exemplo. Suponhamos, então, um exemplo. Por exemplo, imagine a seguinte situação. Eu tenho que A e B são independentes. São independentes. Quer dizer, esses dois eventos, A e B, são independentes. Já que eles são independentes, teremos que usar aquelas condições. Além disso, suponha que você sabe que a probabilidade de A é igual a 1,5 e a probabilidade de B é igual a 1 terço. Vamos fazer algumas perguntas. Por exemplo, a letra A. Qual seria a probabilidade de A interseção B? Bem, se eles são independentes por esta razão aqui, se são independentes, isso implica que a probabilidade de A inter B será igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Logo, na nossa primeira pergunta, podemos afirmar que isto é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B, por causa da definição de independência. Daí, como foi dado que a probabilidade de A é igual a 1,5 e a probabilidade de B é igual a 1 terço, teremos que essa probabilidade será igual a 1,5 vezes 1 terço. E isto nos leva, então, que a probabilidade de A inter B será igual a 1,5 vezes 1 terço, será igual a 1 sexto. Esta será a probabilidade da interseção entre A e B. Vejamos agora uma segunda pergunta. Se eu te perguntar qual é a probabilidade de ocorrer pelo menos um dos eventos, isto é, a probabilidade de ocorrer A ou B? Nós sabemos que esta probabilidade pode ser calculada como sendo a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade da interseção de A inter B. Mas aí podemos arrumar um pouquinho, pois a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos esta probabilidade, como são independentes, isto aqui é a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Logo, teríamos aqui 1,5 mais 1 terço menos este produto que era 1,5 vezes 1 terço, que na realidade nós já calculamos aqui na letra A. Isto daria, então, 1,5 mais 1 terço menos 1 sexto. Resolvendo, então, isto, teremos que a probabilidade de ocorrer pelo menos um dos dois, a probabilidade de ocorrer A ou B, será igual a 1,5 é 3 sextos, 1 terço é 2 sextos. Então, 3 sextos mais 2 sextos dá 5 sextos, menos 1 sexto daria 4 sextos. E dá para simplificar, onde poderíamos ter, então, que a probabilidade de A união B será, então, 2 terços. 2 terços. Vamos fazer, então, mais uma pergunta. Qual é a probabilidade de nenhum dos eventos ocorrerem? Nenhum A, nenhum B? Nenhum deles ocorre. A probabilidade de não ocorrer o A e não ocorrer o B. Seria a probabilidade de ocorrer o A complementar e interseção B complementar. Não ocorre o A e não ocorre o B. Seria o produto dessas probabilidades, na realidade. Mas vamos ver aqui. Nós vimos em uma aula anterior que isto é igual a 1 menos a probabilidade de A união B. Era uma fórmula conhecida como fórmula de Morgan. Logo, esta probabilidade, não ocorre o A e não ocorre o B, poderia ser calculada como 1 menos... Bem, vamos usar a letra B. Na letra B, vimos que a probabilidade é 2 terços. 1 menos 2 terços. E 1 menos 2 terços vai dar 1 terço. Quer dizer, apesar de nenhum deles ocorrer, apesar de não ocorrer o A e não ocorrer o B, será 1 menos 2 terços, 1 terço. 1 terço. 1 terço. 2 terço. 1 terço. 2 terço. 2 terço.